Olá pessoal, estamos aqui então numa plantação de girascóis, onde temos uma máquina para esmagar, o Dr. Tricanela, que é uma plantação de girascóis, que é uma plantação de girascóis, onde temos uma plantação de girascóis, e temos aqui o Tricanela para fazer a extensão do olho e da parede. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho